Nos relacionamentos Nada é perfeito Um dilema banal Amor desse é diferente Um briga pra ali pra lá Recomeça tudo de novo Ma que ele dimi Cubo, algo está passerado De uns tempos pra ali Não está longe de companheiro Ma que ele dimi Cubo, algo está passerado De uns tempos pra ali Não está longe de companheiro Nós cumplicidade de acabar Cada um já ficar nesse lugar Será que nós amor já te ganha fim Amor de um lembran Aquele fruto Que mim a bono fazer Amor de um lembran